Fala galera, vídeo de hoje eu quero comentar pra vocês a notícia que eu coloquei lá no site Ciclofaixas pintadas resultam em mais finas, revela estudo A notícia tá aqui, publicada no site, como eu falei, tô aqui com o iPad E vou ler pra vocês isso aqui e comentar, porque eu achei bem ruim As ciclovias pintadas não são a solução para manter um ciclista seguro Já que os motoristas tem maior probabilidade de cruzar com os ciclistas que as utilizam No maior estudo desse tipo já conduzido, os pesquisadores forneceram 60 dispositivos chamados de meterbox para ciclistas É uma caixa que o cara instala lá no selinho da bike, sei lá onde E ela tem sensores que medem a distância que os carros passam da bicicleta E eles mediram 18.500 ultrapassagens de 422 viagens E o estudo constatou que 1 em cada 17 ultrapassagens chegou a 1 metro de distância O autor da pesquisa, Ben Beck, da Monash University, em Melbourne, na Austrália, disse Sabemos que os veículos que passam perto dos ciclistas aumentam a sensação de segurança dos mesmos ao andar de bicicleta E isso atua como uma forte barreira para aumentar a participação no ciclismo Nossos resultados demonstraram que uma única tira de tinta branca não oferece espaço seguro para as pessoas andarem de bicicleta O estudo realizado em parceria com a Fundação Amic Gallet, financiado pela Faculdade de Medicina e Ciência da Saúde de Monash E um subsídio da Segurança Rodoviária da Comunidade de Acidente de Transportes, lá da Austrália, né? Envolveu viagens de medição realizadas pelos 60 ciclistas de Melbourne De acordo com a pesquisa, 123 eventos de passagem chegaram a menos de 60 centímetros Enquanto em zonas de maior velocidade, acima de 60 quilômetros por hora Quase uma em cada três passagens foi com menos de um metro e meio Houve cerca de 1.7 ultrapassagens a mais, com um metro de distância a cada 10 quilômetros percorrido Quer dizer, informação ruim, né? Pra caramba, né? Dr. Beck explicou por que as ciclofaixas pintadas tiveram aumento nas passagens próximas, né? Nas finas Quando o ciclista e o motorista compartilham uma pista, o motorista é obrigado a realizar uma manobra de ultrapassagem Claro, né? Porque o ciclista anda mais devagar, o carro anda mais rápido Isso sugere que há menos exigência consistente para que os motoristas forneçam uma distância de passagem adicional Dr. Beck acrescentou que, para melhorar a segurança e aumentar a participação no ciclismo É necessário mais investimento no fornecimento de infraestrutura cicloviária segregada Que proteja os ciclistas como uma barreira física Muitas partes da Austrália começaram a introduzir leis de distância mínima para manter os ciclistas em segurança Com os motoristas obrigados a passar no mínimo a 1 metro, quando até 60 km por hora E 1 metro e meio, quando acima de 60 km por hora Mas em Vitória, onde o estudo foi conduzido Não há distância legal mínima Mas os motoristas são aconselhados a manter 1 metro ao ultrapassar os ciclistas No Reino Unido, os motoristas podem ser multados por passarem a menos de 1 metro e meio de um ciclista Com algumas forças policiais usando até mesmo táticas secretas para interceptar os motoristas Que desrespeitam as regras Pessoal, o que eu quero dizer com isso aqui? A notícia, na minha opinião, é péssima É um estudo Não foi feito no Brasil Mas, o que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem uma lei que determina que tem que se manter uma distância de 1 metro e meio Do ciclista independente da velocidade E existe ainda uma confusão com relação à ciclovia, ciclofaixa, aquelas coisas Mas, de uma forma geral, o Código Brasileiro determina isso 1 metro e meio E o ciclista tem que andar na mão, no sentido dos carros E isso é um direito até constitucional Eu sempre coloco notícias no site com relação a esse assunto de atropelamento Morte, etc E uma da notícia que eu coloquei já tem algum tempo Fala que o STF julgou procedente o pedido de uma ação de um ciclista que foi atropelado numa estrada E a bicicleta ele destruiu e ele foi indenizado por isso Acho que ele também perdeu uma perna, um braço, uma coisa assim Mas ele não morreu, ainda bem Mas, mesmo assim, o STF ainda entendeu que, meio que numa estrada Um caminhoneiro tem que dar preferência à bicicleta e tem que zelar pela segurança dele Então, partindo desse princípio Eu me sinto um privilegiado por não precisar pedalar Eu também não gosto muito, mas não preciso, eu tenho opções Pego ciclovia um pouco pra chegar onde eu quero Passo por uma parte de rua que é meio desagradável E depois eu consigo chegar onde eu pedalo com tranquilidade e com trânsito mínimo Então, por isso que eu me sinto privilegiado Mas, enfim, esse vídeo é só pra mostrar essa notícia Que é uma notícia interessante e ruim também, né? Porque mais finas, por causa de ciclofaixa, é um negócio bem do outro mundo, né? Deveriam ser menos finas por causa da ciclofaixa Mas, eu gostaria de saber a opinião de vocês Com relação à notícia, com relação à conduta do motorista Com relação à sua conduta quando você está sendo motorista E se você sente um privilegiado por não precisar pedalar em meio de carro Em meio aos carros Beleza, galera? A gente fica por aqui nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pela audiência, pelo carinho Um abraço Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho